salve galera galera deu uma chuva top aqui na cidade secou agora pouco tá bem úmido ainda só que eu tava trabalhando em outro lugar e cheguei era duas horas depois eu almocei daí fechou o tempo não consegui fazer nada vou começar agora tentar fazer algum vidinho para gente tentar instalar esse hidráulico traseiro aqui já é quatro e meia cara quero tentar fazer isso aqui o quanto antes para mim subir lá e já comprar as mangueiras que eu já vou deixar prontas mangueira vou tentar fazer medida aqui mais ou menos e deixar as mangueiras guardada para quando for fazer a instalação do hidráulico beleza então vou tentar fazer essa instalação aqui nosso pistãozinho tentar fazer um teste ali no ar e vou ver se ele tem força para poder levantar para levantar alguma coisa ali é isso é isso Música 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 Bom galera Aqui ó A gente já adaptou o hidráulico no lugar Coloquei essas latas aqui para dar o reforço Para essa parte traseira não ir para trás e nem para frente Beleza? Aí a gente vai estar usando um engate Simples aqui Só para a gente fazer um teste no ar O compressor que nós fizemos e o meu irmão que vai fazer o torcimento ali para ver se nós vai cair Música 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 E aí 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 Apesar que já E aí 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 Bom, galera, esse aí foi o vídeo, beleza? É só pra gente terminar de fazer o teste ali, terminar de soldar, fazer o suporte do hidráulico. Aí vocês viram ali que a gente fez o teste pelo ar, ficou legalzão. Agora a gente só precisa terminar de fazer os comandos, que é um comando. Um comando vai para o hidráulico traseiro e precisa dos dois comandos para a parte da frente. Beleza? Então fica por aí. Até mais, galera. Até eu fui. Comente no vídeo, compartilhe e se inscreva, galera. Ó, lembrando aqui, que muitas vezes que vocês comentam e eu não consigo ver, não tá aparecendo pra mim. Então eu vou tentar mexer pra ver o que que é, beleza? Então quando eu não responder, não leve a mal, porque não apareceu aqui pra mim. Né? Valeu, galera! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto